Eterno arraial das formigas, morro dois irmãos rouba a cena com todo o brilho do sol exposto. Caboclos, catopeios e marujos tomam as ruas no mês de agosto. O mercado estampa o seu rosto. Com nossas riquezas da terra, Montes Claros, vivo nosso povo, iluminados além da serra. Coneça com a 75TV, Montes Claros, a princesa do norte de Minas. Emancipada no século XIX, a cidade destaca-se como o polo norte mineiro da indústria e comércio. A Catedral Nossa Senhora Aparecida foi construída na década de 20 e concluída em 1950. O projeto de origem belga é um raro exemplar de união entre dois estilos, românico e gótico. Sua estrutura externa possui uma torre central e duas menores nas laterais, sendo que a maior impressiona pela altura equivalente a um prédio de 20 andares. Oriunda da antiga rede ferroviária federal, a Ferrovia Centro Atlântica S.A., mais conhecida como FCA, foi criada a partir do Programa Nacional de Desestatização e é uma concessionária de ferrovias. De edificação colonial simples e rústica, a capela de Nosso Senhor do Bonfim, conhecida como Igrejinha dos Murrinhos, foi construída para pagar uma promessa, com dinheiro angariado de esmolas. Localizado no fundo da Igreja Matriz, no Centro Histórico de Montes Claros, o corredor cultural Padre Dudu é um dos pontos turísticos mais visitados e comentados da cidade. Com piso e calçamento especiais, luminárias de época e outros detalhes adequados ao estilo colonial, o corredor cultural chama a atenção de todos que por ali passam, valorizando o perímetro histórico. A Igreja Matriz Nossa Senhora em São José é a igreja mais antiga da cidade. Possui fachada com um corpo central e duas torres cineiras laterais. Em 1919, as obras do Santuário do Bom Jesus foram concluídas. A iniciativa da construção foi de uma senhora muito devota das almas, por isso, o templo era conhecido como Capela das Almas. Sua arquitetura possui influências do neogótico. O Parque Municipal Milton Prates está na memória e na história de várias gerações de Montes Clarenses. Com mais de 40 anos de existência, fomenta a preservação da natureza, propiciando o lazer aos moradores da cidade. O Parque Estadual da Lapa Grande está localizado a 12 quilômetros do centro. A unidade de conservação possui cerca de 7.600 hectares e abriga a Gruta da Lapa Grande, que possui 3 quilômetros de extensão, uma das maiores de Minas Gerais. O mercado municipal reúne o que há de melhor na região. É um convite para estimular todos os sentidos, visão, paladar, tato, audição e olfato. Um verdadeiro shopping dos produtos regionais e artesanato. A Festa Nacional do Pequim é um evento tradicional que traz à cidade uma programação cultural diversificada. O público ainda pode apreciar comidas típicas preparadas à base do fruto, que é considerado o ouro do cerrado. As festas de agosto são realizadas tradicionalmente na cidade em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo. Os catopeis representam os africanos trazidos para o Brasil. As marujadas têm inspiração nas tradições luso-espanholas. Os caboclinhos representam o índio brasileiro. Conheça Montes Claros e encante-se. A Festa Nacional do Pequim é um lugar para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto